Não me digas, tenho medo Não me digas, tenho medo Meus olhos são duas fontes, chorando a paz cometida Vejo só estremeço, sem passado não se vive Vejo só estremeço, sem passado não se vive Só me restam as saudades de um passado que não teve Juro que a ti não fui feliz, longe de ti também não Junto a ti não fui feliz, longe de ti também não Mas que triste é ter de dar as ordens do coração Mas que triste é ter de dar as ordens do coração